Pato Futsal e Palmas se enfrentaram pela sexta rodada da Série Ouro. E mal começou o jogo, o Palmas já fez 1x0. Juninho chutou e no rebote de suíta, Beissola fez 1x0 Palmas. Agora ataque do Pato com o Varejão. Ele limpou a jogada e empatou a partida 1x1. O jogo seguiu movimentado e o Pato teve essa de Varejão na trave. Mazeto arriscou para a defesa de Everton. Na sequência o Palmas trocou passes rápidos e Léo Ibaldi tocou no canto, 2x1 Palmas. De novo Léo Ibaldi, após tentativa a bola sobrou para Hugo, que bateu errado, mas virou um passe para Léo Ibaldi, 3x1 Palmas. Com o sistema defensivo falhando e o ataque não convertendo as oportunidades, o Pato seguiu até o final do primeiro tempo perdendo chances. Na reta final, Hugo fez grande jogada pela esquerda, passou fácil por Marquinhos e tocou no canto de suíta, 4x1 Palmas. Na volta do intervalo, chances para os dois lados. O Palmas com boa vantagem e o Pato na pressão para entrar no jogo. O Pato tentou com o goleiro linha e no erro de passe, Hugo, de longe, fez 5x1 Palmas. E para fechar a conta, veja esse lance. Alex Borrego, Ibaldi, Alex de novo e Hugo fez o sexto. Foram 4 finalizações e ninguém da defesa do Pato chegou na bola. Hugo guardou o terceiro dele no jogo. Final de partida no Dolivar Lavarda, Pato Futsal 1, Palmas 6. O resultado é histórico para o Palmas, que vence pela primeira vez em Pato Branco. E o time sobe para o 11º lugar na tabela com 10 pontos. O Pato permanece em quinto com 16. A pressão por resultados continua grande, mas a diretoria do Pato Futsal confirmou que o técnico Paulinho Cardoso continua no cargo. Três jogadores serão contratados, um goleiro, um ala e um pivô, para reforçar o time.